Aí galera, ó, tô passando aqui pra alertar todo mundo aí, ó, que infelizmente caí num golpe lá em Fortaleza, eu sou de outra cidade, né, sou aqui de Nova Russas, aí fui fazer umas compras em Fortaleza, infelizmente eu caí num golpe, é, o cara chegou me oferecendo uns pendrives, eu aperreado, né, comprei os pendrives, entendeu, e já saí, paguei, já saí. Aí quando eu cheguei na minha residência, que eu fui ver, ó a situação aí dos pendrives, ó, vou abrir aqui, vocês tão vendo, todo lacradinho, ó, isso eu tô fazendo nesse vídeo pra alertar vocês todos que não caia nesse golpe, igual eu caí também, ó, isso foi lá em Fortaleza, em frente ao Mercado Central, em Fortaleza, em frente ao Mercado Central. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, ó, tá lacradinho, perfeito, entendeu, aqui vem dizendo que é 32 giga, mas vou abrir aqui pra vocês, ó. Razinho em cima aqui, ó, razinho em cima. Vem dizendo que é 32, nesse aqui já vem dizendo que é 64, entendeu, olha a situação, que eu caí nesse golpe. Ó, galera, ó. Nada. Não tem nada, ó. Isso eu tô fazendo nesse vídeo pra alertar vocês, que compram essas coisas, entendeu, que... Olha o tanto, ó. Ó, preste bastante atenção pra você não ser enganado, igual eu fui enganado, ó. Olha o tanto. Em Fortaleza, em frente ao Mercado Central, olha o que que acontece. Não compre de camelô. Não compre de camelô, compre de gente autorizada, entendeu, preferência conhecida. Valeu, galera, um bom dia aí, um abraço pra todos, viu, isso fica de alerta.